Cara, eu fiz um vídeo essa semana que gerou um pouco de problemas, tá? Eu fiz um vídeo essa semana aqui que eu botei como que eu perdi 500 mil, tá? Foi lá no meu canal Papo Libertário, né? Então, quem não é inscrito, vai pra lá já também, porque lá vai ser discutido sobre economia, política e libertarianismo. E eu coloquei aqui nesse vídeo como que eu perdi 500 mil reais durante a pandemia, né? E aí eu fui falando, fui explicando sobre isso, Fui explicando como que eu tinha um dinheiro X guardado, como que eu peguei meio milhão de reais pra botar na renda fixa e acabei gastando o dinheiro da renda fixa. Cara, meu Deus, cara, como que aparecem pessoas... Sempre aparecem os Mr. Retrospectiva. Ah, mas se você tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Mas se você tivesse feito aquilo, não tinha acontecido aquilo. Cara, é uma parada que deixa até um pouco frustrante, tá ligado? Porque são pessoas que não conhecem a minha história, são pessoas que não viram o vídeo, são pessoas que, sei lá, eles viram 5 minutos e já deduziram todo o resto. Galera, eu perdi, eu perdi meio milhão de reais pagando o salário dos meus funcionários, pagando aluguéis, tendo todo esse custo que eu tive, que eu tirava do meu bolso, eu tirava do meu bolso pra não deixar nenhum dos meus funcionários na mão, por exemplo. Então, tipo assim, eu vi muitas pessoas ali, tipo, querendo julgar, porque eu falei, eu peguei meio milhão que eu tinha de reais, em vez de fazer, eu botei numa renda fixa. Desses meio milhão da renda fixa, rendia, será 5 mil por mês. E o cara, como que tu perdeu dinheiro se tu tinha 5 mil por mês? Sim, cara, porque pagar... Por quanto que tu acha que ganha um funcionário? Só dois aluguel aqui em Estância Velha, dá 7 pau por mês. Mas bota mais 5 funcionários, bota mais câmera, bota mais contador, bota mais tudo isso. Tu acha que 5 mil por mês que eu ganhava tendo 500 mil na renda fixa era alguma coisa? Sério? Eu não tô querendo dizer, ah, 5 mil é dinheiro pra caralho. Mas eu tô falando no escopo de tu ter que pagar um monte de funcionários, 7 pau de salário. Tu tem que pagar água, luz, telefone, tu tem que continuar pagando internet, porque tem câmera, tem alarme, tem seguro, tem tudo isso. Eu pagava quase mais de seguro do que eu pagava de aluguel. Então, o custo era muito bizarro. O custo de tudo, o custo pra manter a empresa parada era muito bizarro. E no meu caso, que não sou amiguinho do governo, que não sou dono das americanas, que não sou a Magazine Luiza, que não peguei empréstimo a juros negativo no BNDES, pra mim foi extremamente custoso. E todos os meses eu ia sangrando, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Todos os meses eu ia sangrando, pelo menos 20 a 25 mil, todos os meses. Mais os custos com a minha família. Mais aluguel, mais comida, mais escola particular mesmo, não indo pra escola particular, porque era apenas 15 dias para achatar a curva. Então, me desculpa se vocês vêm fazer comentários idiotas no meu canal e levam um ban. Me desculpa. André, mas peraí, se tu tinha meio milhão na renda fixa, pagava aluguel de dois funcionários. E aí? E aí? Eu pegava o meio milhão da renda fixa, o lucro do meio milhão da renda fixa e entregava na mão de dois funcionários. Beleza, só tem mais quatro funcionários pra pagar, mais sete mil de aluguel, mais mil de contador, mais câmera, mais seguro, mais... O pobre é uma raça desgraçada, meu. O pobre tem que acabar. Porque ele vem aqui no meu... Nossa, André, vem o filho da puta que nunca pagou um centavo de imposto, que acha que nunca pagou e não centavo de imposto. Vem o filho da puta no meu vídeo e quer dar lição de moral em mim. Eu sei, eu sou um idiota, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Aprendi tudo que eu aprendi na minha vida foi dando cabeçada na parede. Não tenho educação formal, não tenho papai rico, não ganhei dinheiro emprestado de graça, não fiz nada disso. Mas quando a galera vem assim e olha o meu vídeo, eu falo, ó, como que eu perdi meio milhão? E eu perdi esse meio milhão? Eu perdi esse meio milhão com muito orgulho. Sabe por quê? Porque eu não deixei nenhum funcionário meu na mão. Porque todo mundo que eu prometi lá atrás, quando era só 15 dias pra achatar a curva, eu cheguei pros caras e falei, teu emprego tá garantido. Eu não sabia que ia ser um ano parado. Né? E todos os dias lá, perdendo 10, 15, 20 mil por mês, eu tava ali botando meu nariz de palhaço, fazendo live, falando de hardware. Eu tava lá todo dia fazendo vídeo de hardware, eu tava fazendo live stream e tava fazendo live stream como? Eu tava fazendo live stream reclamando com o Velocespo. Galera, perdi 20 mil, vira membro do canal? Não, não falei nada disso nunca. Nunca comentei isso em nenhuma live. Nunca comentei isso em nenhuma live. Tava lá, sorrisão no rosto, core 5, core 7 na 40, 60. Isso ou aquilo? Zion vale a pena? A memória não sei o quê. Tava lá, sabe por quê? Porque esse homem de verdade faz. Isso é o que o empresário faz. O empresário assume riscos. Esse meio milhão aqui, beleza, eu perdi meio milhão. Beleza, perdi, cara, perdi a minha casa. Eu perdi, eu tinha um terreno quitado, eu tinha dinheiro, eu tinha o dinheiro pra fazer a minha casa. Eu perdi a minha casa, irmão. Você sabe o que você vê, assim, escorrer dinheiro todo mês? É desesperador. E eu fiz vídeo sobre isso, falando sobre o meu exame do coração. Fiz o meu, eu achei que eu tava morrendo, achei que tava ganhando um troço. Entendeu? É isso que o homem de verdade faz. É isso que o empresário faz no Brasil. Tem os meses bons? Tem, tem meses bons, cara. Teve mês que eu ganhei salário de senador. E teve mês que eu perdi 25 mil. E aí? Sabe qual é que era? Então é isso que a gente tem que, é isso que a gente tem que fazer. E mesmo lá atrás, mesmo o André de 2016, ganhava 20, 25 pau por mês, comprava câmera, comprava placa de vídeo, comprava um monte de coisa, fazia vídeo da risada, não sei o que, e mesmo naquela época, eu nunca ostentei nada na minha vida. Nunca, nunca fui num restaurante caro. Nunca levei minha família num restaurante caro. Nunca fiz porra nenhuma dessas. Sabe qual é que era? Nunca tive o iPhone do ano. Nunca, nunca ostentei porra nenhuma na minha vida. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu sempre joguei a minha vida no custo mínimo. Qual que é o meu custo mínimo pra viver hoje? Ah, 5 mil por mês, é 4 mil por mês, é 3 mil por mês. Entendeu? Sempre andava ali. Ah, ganhei 20. Não gastava 20, gastava 5. Sabe por quê? Porque eu sei que novembro eu sempre ganhei bem, dezembro eu sempre ganhei bem, janeiro eu sempre ganhei bem. Entendeu? Nesses três meses, eu ganhava mais dinheiro do que o resto do ano inteiro. Sendo dono de loja informática. Nesses três meses, novembro, dezembro e janeiro, eu ganhava mais dinheiro do que o resto do ano inteiro. Então, tu tem que fazer o custo médio. Você tem que, você tem que jogar pra baixo, irmão. Senão, você se acostuma, você se acostuma naquela vida de novembro, dezembro e janeiro e chega fevereiro, março, e fevereiro, março e abril, quando você fatura nem um décimo do que você fatura normalmente, como é que fica? Então, a minha vida sempre foi assim, sempre foi extremamente, eu sei que às vezes, pra alguns de vocês, pode parecer alguma coisa, ter um bonequinho aqui, aparecer uma besteirinha no cenário, tá ligado? Mas isso não é nada. Entendeu? Então, tipo assim, porra, cara, sabe? E aí vem a galera que quer me dar lição de moral. Não, André, vem cá. Se você tivesse feito diferente, é, cara, se eu tivesse comprado Bitcoin em 2009, se eu tivesse comprado Bitcoin em 2010, eu não tava aqui. Eu não tava aqui, meu, não tá, desculpa. Desculpa, eu não tava aqui. Entendeu? Eu não tava, se eu tivesse, se eu tivesse gastado, comprado Bitcoin em 2010, tá ligado? Eu não tava investindo agora todo o dinheiro que eu tenho no site, dando um all-in, ainda pra ver se eu vou conseguir me manter relevante no mercado de hardware dentro do Brasil. Talvez eu não consiga me manter relevante no mercado de hardware dentro do Brasil. Mas fazer o quê? É isso que um empresário de verdade faz, é isso que um homem de verdade faz. Entendeu? E eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo, meu exame do coração, eu juro pra vocês, quando eu fiz esse vídeo, quando eu fiz esse vídeo, meu exame do coração, eu desmaiei. Esse vídeo, cara, assim, quando eu fiz o vídeo, quando eu tava ali fazendo a live, eu não notei que era engraçado. Eu estava contando uma história do que aconteceu comigo, e depois que eu não fui reolhar a live ali pra fazer os cortes, cara, eu dei tanta risada olhando essa porra, cara, eu dei tanta risada olhando esse negócio, porque eu genuinamente, eu cheguei, cara, o super resumo desse vídeo, eu tava sentindo dores no peito, eu tava sentindo falta de ar, eu tava sentindo faltas de ar, e aí eu fui no médico, falei, cara, eu tô com covid, eu tô com câncer, eu vou morrer, não sei. e eu fiz um monte de exame, cara, fiz exame do coração, eu falei ali, todos os exames que eu fiz, fiz exame de corrida, fiz exame do coração, fiz eletro, fiz exame de sangue, fiz exame de tudo que é coisa, pode imaginar. E eu cheguei pro médico, o médico, cara, tu tá com ansiedade, mas nem ansiedade, meu, mas nem ansiedade, cara, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, ansiedade é coisa de rico, coisa de quem anda no Leblon, coisa de quem corre de manhã no Leblon, irmão, tá ligado? Aqui é favela, que eu vim em The Hood, tá ligado? Já entrei dentro de presídio, irmão, aqui é nós, tá ligado? É... O cara, você tá com ansiedade, irmão. Aí, o senhor não tô comigo lá, tá tudo nesse vídeo aqui, tá tudo nesse vídeo, esse vídeo que ficou muito bom, esse vídeo. E aí, o cara chegou e falou assim, cara, você tá com ansiedade. Ele, olha só, daí a gente ficou conversando um tempão, o médico ficou conversando comigo, um tempão, mais de meia hora. Ele falou, olha só, tua empresa tava bombando, tua empresa tava faturando, tua empresa tava crescendo, tua empresa tava bem, veio o Covid, parou tudo. Imagina, você ganhava 10, 15, 20 pau por mês. Chegou a pandemia, pum, caiu pra quando? Pra zero. Não caiu nem pra zero, porque se cair pra zero, tava maravilhoso. Mas você começou a ter 15, 20 pau de prejuízo todo mês. O cara tá aqui sentado na frente do computador, procurando conteúdo pra fazer um vídeo, daqui a pouco começa aquela parada, assim. Olha, é uma sensação de que eu não sei nem, sabe, eu não sei nem como explicar. Mas você tá aqui no computador, daqui a pouco, você vai dar um... Rapaz, sabe, começa a dar um aperto no peito, é muito, é, cara, é brutal. Entendeu? E... E aí eu fico puto quando eu tô ali explicando uma coisa, falando uma coisa, e vejo os caras, mas se eu tivesse comprado Bitcoin em 2010, e se eu tivesse comido a tua mãe, eu era o teu pai, cara, agora. porra. Porra. Porra.